Um bom dia, sejam bem-vindos a Vox 90 Despertar Bem, despertar, quando o homem alcança o estado de desesperança O que acontece? Ele age por desespero Desesperar O que significa? Se você pensar bem, é deixar de esperar Desesperar Agir por desespero é tomar atitudes que sem pensar, jamais se tomaria É se deixar levar por emoções que acabam comandando as nossas ações Agir por desespero é tomar atitudes que você jamais tomaria Se você pensasse um pouquinho mais É deixar de levar as emoções e acabam comandando as nossas ações Quem age por desespero porque acha que já não há mais escolhas Deve saber que sempre há escolhas Nós fazemos nossa vida Embora os minutos e as horas nos atropelem Mas somos nós que construímos ou destruímos a nossa vida dependendo do caminho escolhido Somos nós os artistas da nossa vida E se optarmos pelo vermelho, amarelo ou cinza Bem, só nós somos os responsáveis por isso E quando dentro de você a desesperança se mostrar inevitável Encare-a Mas encare ela de frente Com pensamento positivo Dê a mão a esses três aliados E segure bem forte Sabe quais são? A esperança, o amor e a fé Eu tenho certeza que a nova tela branca vai aparecer na tua frente E os pincéis e as variadas cores vão aparecer também Para que você possa pintar um novo dia, uma nova vida A partir de agora, essa lousa branca Ou esse caderno com uma folha em branco está na sua frente Você é quem escreve a tua vida a partir de agora Pensa nisso com carinho hoje Tenha você um bom dia E deixo já um excelente final de semana Da Vox 90 Hashtag Motivacional Vox É só você acessar Um bom dia e sejam todos bem-vindos Pena-vos 90 É só você acessar